Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Eli Vasconcelos. Eu estou fazendo esse vídeo para deixar um recado rapidinho para vocês. Agora, eu criei um grupo de WhatsApp para os inscritos do meu canal. Você poderá acessar esse link através da descrição do meu canal. Tem ali o link do Facebook, tem ali o link do meu Instagram e agora tem o link também do meu WhatsApp, do meu grupo de WhatsApp. Através desse grupo, a gente poderá ter uma comunicação mais rápida, mais direta. Muitas vezes eu quero deixar algum recado, eu quero dar um aviso de minhas lives, das lives que eu vou realizar e eu vou fazer esses comunicados todos ali através do grupo do WhatsApp. Se você desejar, basta clicar ali na descrição do canal, o link do WhatsApp. Assim você poderá participar do grupo sem pagar nada, é de graça. Você poderá também enviar esse link para outras pessoas, para que as mesmas também façam parte dessa família grande que eu estou construindo, a família do Eli Vasconcelos. Todos vocês serão muito bem-vindos ao meu grupo. A gente poderá ali conversar, rir, se divertir, trazer também muitas reflexões sobre a vida. Eu convido a você para que faça parte do meu grupo de WhatsApp, o Clube do Eli, a família do Eli. Dê o nome que você quiser, mas seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos a esse nosso grupo. Certo? A gente se vê por aí. Até mais.